José Nilson Teclas, o forró que contagia Chicota, chicota, hein? Ô, forrózinho, hein? Dois pra lá e dois pra cá, hein? Às vezes eu fico pensando Por que tem que ser assim? Gostar tanto de alguém Que se quer lembrar de mim É um viver sem viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza Nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce o sol e nasce a lua Só o meu dia é diferente Nasce só a saudade sua Pode balançar, hein? José Nilson Teclas, o forró que contagia Paixão enquanto tem fogo Queima doce feito mel Fumaça vai desenhando Cada 24 horas Nasce o sol e nasce o sol e nasce o sol e nasce a lua Só o meu dia é diferente Nasce só a saudade sua Chicota, chicota, hein? Chicota, chicota, hein? O forró que contagia José Nilson Teclas, o forró que contagia Dia